E aí pessoal, meu nome é Paulo E hoje eu te serei ensinando como criar cadernos personalizados pelo Saraiva Como assim cadernos personalizados? Tipo, assim você vai poder escolher sua capa, frente e verso do caderno Você pode escolher de 5 a 10 matérias, ou agenda, qualquer coisa Primeiramente, você entra no site do Saraiva Que é www.livariasaraiva.com.br E você se registra Coloca tudo certinho aqui, não gera CPF, faz nada não Coloca o seu próprio CPF, entendeu? RG e tudo Depois que você fez o cadastro, você se loga Como já tô logado, só vou clicar aqui no Saraiva e já vou ir pra lá Então, você vai aqui em... Eu acho que é cartão presente, vamos ver se é aqui mesmo Não lembro muito bem Não, não, é revelação digital Você vai em... Foto presente Você vai aqui em papelaria? Você escolhe cadernos Aí você vai aqui em faça já o seu Você loga de novo aqui Aceita os termos aqui Aí você escolhe o caderno de seu gosto Eu vou pegar o jogo de 10 matérias Caso você for colocar uma foto Ou um, sei lá, tipo um meme assim na sua capa Ou capa de filme, sei lá, tanto faz Você vai esperar carregar esse negocinho aqui Você vai clicar em geral E eu acho que é foto inteira no meu arquivo Só um minutinho aqui já vai carregar já Aqui ó Você vem aqui em geral Foto inteira E vai em próxima etapa Aí Pra criar Tipo assim, criar um álbum E adicionar foto Você vem aqui em adicionar fotos Você vai... Você pode criar um novo álbum aqui Clica aqui em upgrade Aí aqui você coloca o nome do álbum Que o meu vai ser memes Decisão é agosto, eu acho Aqui você seleciona a foto, ó Pra ter uma boa resolução Eu fiz essa aqui E aqui vai ficar boa Só que ela vai ficar bem grande Quer ver, ó Ó A resolução dela Não tá mostrando aqui Deixa eu ver aqui Aqui ó É de 1396 Por 1852 São essas as resoluções Entendeu? Aí você edita Salva E depois você vai vir aqui, ó Quanto maior a imagem, melhor Entendeu? Aí você vai aqui Selecionar arquivo Você pega a imagem Então eu já fiz a frente e o verso Espero ele carregar agora as imagens Aí você vai aqui no álbum que você criou E puxa a capa da frente Aqui na parte da frente E depois a parte do verso Coloca aqui Aí você vai aqui em prévia Pra ver como que vai ficar Ó, vai ficar assim Essas capas aqui eu tinha feito no paint Lógico que eu não vou comprar ela Vou fazer uma melhor Mas vai ficar mais ou menos assim Aí você volta Opa não É prévia mesmo Vai adicionar o carrinho Clica aí Eu aprovo Aí agora você já vai Você coloca as suas coisas Sabe? Negócio de entrega Não sei o que Você confirma a sua compra Aí eu não sei os métodos de pago de pagamento Que vai ser Provavelmente tem boleto Porque vai ser à vista, né? Aí você paga o boleto E eles entrega Entre uns 10 dias Máximo 10 dias Se der dia Eu acho que não passa de 5 Aí é isso, pessoal Espero que tenham gostado da videoaula E falou pra vocês aí E aí E aí Obrigado.